Fala, minha rapaziada! Como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Pela primeira vez, Silvano Salles, em entrevista, resolve falar a verdade sobre Davi e a importância que ele está tendo para a sua carreira e também para o Arrocha. Mas nesse meio de conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, sem sombras e dúvidas, se você é uma pessoa que acompanha as redes sociais, é impossível não saber o que realmente está acontecendo no Big Brother Brasil. Davi, ele que é da Bahia e hoje se tornou um dos favoritos aí para levar os 3 milhões de reais para casa. E uma das coisas de Davi que vem chamando a atenção nessa edição do Big Brother Brasil é que ele gosta bastante do Arrocha. Inclusive, ele já apareceu lá diversas vezes, elogiando o movimento musical baiano, também já declarou diversas vezes que é muito fã de Silvano Salles, Pabllo e Nathson Ferinha. E, recentemente, eu fiz uma entrevista com Silvano Salles, que nos próximos dias eu vou estar postando essa entrevista completa aqui em nosso canal. E eu fiz a pergunta a Silvano Salles, o que realmente ele vem achando da importância de Davi no Big Brother Brasil para o Arrocha e também a importância que Davi teve para a sua carreira. Para vocês que não estão sabendo o que está acontecendo, certa vez, Davi falou lá no Big Brother Brasil que queria que Silvano Salles cantasse em uma das festas. E quando o Rodriguinho estava lá no Big Brother ainda, ele falou Ah, quem é Silvano Salles? Meio que esnobou ali Silvano Salles. E, claro, naquela época a galera do Arrocha ficou muito chateada com as falas de Rodriguinho e tudo mais. Porém, aquelas coisas ali soaram muito positivas para Silvano Salles. E se não fosse Davi, aquilo ali não tinha acontecido. E foi aí que Silvano Salles resolveu falar a importância que Davi está tendo para a sua carreira e também para o Big Brother Brasil. Dessa vez ele revelou toda a verdade e abriu ali seu coração em entrevista ao nosso perfil. O que você tem falado sobre Davi, a importância dele para o Arrocha e a importância dele para você? Na realidade, Emerson, eu tenho que agradecer a Davi. Porque a Davi tem falo bastante em meu nome. E sempre está pedindo, né? Por isso, na realidade, a polêmica que aconteceu com o Rodriguinho foi sobre isso. Ele estava conversando com as amigas e aí, eu acho que dias antes, Davi tinha pedido Pô, eu quero o Silvano Salles, não toca uma rocha. Pô, eu quero o Silvano Salles. E aí, na reunião do Rodriguinho, com as meninas participantes lá do Riate, ele falou, ah, Davi é... Ele falou alguma coisa, não é que eu não me recordo do que ele falou. Ele falou, ah, quem é Silvano Salles? Não, antes de falar isso, ele falou alguma coisa. Ah, mas não ligue para o Davi, não, Davi é isso e aquilo, não sei o que. A semana passada mesmo ele estava gritando aqui, eu quero o Silvano Salles. Não toca Silvano Salles. Foi tudo que, por causa disso, que gerou essa polêmica, mas graças a Deus está tudo certo. E provavelmente, vem um feat aí, meu gente. Aguarde, aguardem. Provavelmente, acho que vem um feat aí, referente a Davi. Eu tenho que agradecer a Davi, que ele tem, né, falo não só no meu nome, com o nome do Nádio, do Pabllo e de outros artistas, né, até de outros gêneros musicais. Davi está sendo muito importante e estamos na torcida. Com fé em Deus, ele vai sair lá com esse prêmio. E a assessoria dele já me fez o convite, quando ele sair sem o prêmio ou com o prêmio, claro que ele vai sair com o prêmio com fé em Deus. Já está, já me fez o convite para eu participar do evento dele, que vai ser lá em Salvador, no campo da Pronaica, lá em Cajazeiras, que é o bairro que o Davi mora atualmente. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Silvano Salles falando sobre Davi no Big Brother Brasil. Claro, velho. O Davi hoje está tendo uma importância muito grande para o Arrocha. E o Arrocha, depois que Davi está no Big Brother Brasil, cresceu bastante e só tem a crescer muito mais ainda. Como vocês viram ali, Silvano Salles também falando que vai cantar lá em Cajazeiras, numa festa para o Davi. Já acertou com a sua assessoria. Eu achei isso muito bacana, velho. Mas e você? O que realmente achou disso mesmo? O que achou da ação de Silvano Salles? Se você acha que Davi vai ser campeão ou não, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês terem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até aqui.